E estamos de volta aqui com o Pauta Especial pela sua TV Educativa Canal 3. Voltamos a conversar com Alisson Loureiro, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. A APAI que tem números expressivos. Que números são esses, Alisson? Beleza. Esses números a gente tem dificuldade de mostrar porque a gente se atém tanto ao nosso trabalho que acaba fazendo pouca publicidade. Para você ter uma ideia, nós atendemos ativamente em média 1.050 pacientes, crianças e adolescentes e jovens. Isso é o que nós temos, por exemplo, hoje, ativamente na APAI de Maceió. Na APAI de Maceió. Isso. Então, isso, nós temos de diversas patologias, síndrome de Dow, nós temos autista, nós temos pessoas sequeladas, nós temos cadeirantes. Nós temos diversas deficiências que nós atendemos. Agora, você falava em centro de radiologia, em laboratório para gestantes. Fala um pouco sobre essa estrutura, né? Porque muitas vezes a gente entende apenas o trabalho dos profissionais em si e essa relação. Mas há um componente tecnológico também aqui dentro dessa discussão. Então, nós há um tempo atrás, em 2007, nós tivemos a necessidade de buscar saídas, porque nós só atendemos, só remediamos as síndromes, as patologias. Então, como o movimento apaiano que criou o teste do pezinho, os nossos cientistas, nossos técnicos de laboratório desenvolveram o momento antes, que é o pré-natal. Então, nós, em 2007, fizemos um convênio com a prefeitura, onde nós atendemos a todas as gestantes do SUS de Maceió, nos postos de saúde. É uma forma descentralizada, onde a gestante vai no posto de saúde, quando descobre que está grávida, faz a primeira consulta, já fura o dedinho e faz os exames que mandam para o nosso laboratório. Essa parceria, ela continua com a nova gestão da administratura? Já conversou com o prefeito Rui Palmeira? Tive um contato com o prefeito, o prefeito ficou totalmente sensibilizado, mostramos a instituição. Estamos, agora, próxima semana, uma reunião com o secretário, o doutor João Marcelo e com a doutora Vera Elias, que, inclusive, a doutora Vera Elias e outras gestões, ela foi uma das responsáveis do programa, uma das nossas madrinhas do programa. E aí, nós atendemos, nesses seis anos, vamos fazer agora, em maio, nós pretendemos fazer uma repaginada no programa, totalmente, e nós atendemos, em média, 62 a 65 mil gestantes. Mil gestantes. Mil gestantes. Em quanto tempo isso? Em seis anos. Em seis anos. É uma média de 12 mil, 10 a 12 mil gestantes por ano. Por ano. Isso. Isso é um número... É um número específico. Por que chegar a, exatamente, se antecipando, de certa forma, problemas que poderão ou não acontecer um pouco mais adiante, como o próprio caso do autismo, do Dauces, chegar na hora da gestação? Por quê? Porque, no nosso exame, nós conseguimos detectar, por exemplo, a sífilis, a mãe, a gestante, ela com a portadora de sífilis, a criança vai nascer com algum tipo de sequela. Se nós detectarmos o HIV, consegue fazer a criança não fazer o tratamento, ela não ficar sendo soropositiva, entre outras questões. Ou seja, são procedimentos que você vai antecipar um pouco mais. Vai antecipar. Nós detectamos, encaminhamos a rede do município. A rubéola é outro problema também, que é identificado, pode ser tratado e, um pouco mais adiante, a gente não ter sei. São sequelas terríveis. E não tem volta. Então, assim, nós detectamos que, em média, 15% dessas 62 mil gestantes teve algum tipo de deficiência comprovada. Então, se a gente conseguiu, em forma de remédio ou em forma de algum tipo de trabalho, evitar, já valeu todo o esforço, tanto da Prefeitura quanto da APAE. Gasta um caso. Gasta um caso. Positivo, já vai ter valido a pena. Pois é. E você imagina 15% de 62 mil, dá em média 7 mil gestantes. Se você imaginar que, dentro de seis anos, o programa conseguiu detectar, em seis anos, quantas crianças novas portadoras poderiam ter nascido. Era mais mil. Mais mil, mais duas. Mil. Quer dizer, quantas crianças, quantas doenças provocam aborto, provocam a morte da materna. Isso tudo a gente conseguiu. Você deveria ter uma compreensão política melhor dessa discussão. Porque, imaginário, imaginário do ponto de vista econômico, cada criança portadora de uma deficiência dessa, tira parcialmente ou totalmente uma outra pessoa ativa que deveria estar no mercado de trabalho. Eu acredito que até mais. Porque tanto o próprio ser deixa de estar no mercado de trabalho, quanto a família. A mãe, por exemplo, Elias, você sabe que uma mãe com uma criança deficiente, ela dificilmente tem sua vida de trabalho profissional normal. A família tem sido um alvo também. Alvo. Da pai. Nós conseguimos fazer um trabalho direcionado a toda a família, principalmente as mães, que na sua grande maioria que acompanham, nós fazemos um trabalho psicológico diretamente com as mães, para que elas estejam fortalecidas. Nós temos um geneticista que existe sequelas, existe patologias que se tiver o filho daquele pai, daquela mãe, a criança nasce com aquela doença, devido aos exames que nós conseguimos comprovar. Então, nós já orientamos aquela família que o caminho não pode ser aquele por conta do gene, por conta do tipo sanguíneo. Enfim, a gente consegue evitar que o sonho da instituição não é estar lotado. O perfil e o trabalho que a instituição faz não é de quanto mais melhor. Ao contrário, a gente trabalha com o PPG, que é a prevenção. Você sabe que a prevenção, por mais que ela tenha custo, é mais barato do que você passar uma criança, 20 ou 30 anos, fazendo um trabalho na instituição. Nesse sentido, você precisa de alguns exames que são mais complexos. O centro de radiologia foi instalado, tem dado uma ajuda significativa. Significativa. Em 2008 para 2009, devido ao nosso crescimento e das dificuldades que nós tivemos, de um raio-x, de uma mamografia, então de uma tomografia, com as nossas crianças, a gente decidiu também, por dois lados, para dar o trabalho, dar um atendimento e conseguir aumentar e diversificar a receita da instituição. Porque como nós falamos de instituição filantrópica, nós só recebemos, na sua grande maioria, recursos de órgãos públicos. O Sistema Único de Saúde e o SUS, por exemplo, normalmente muito acanhada essa remuneração. Então, assim, nós temos, o SUS tem muitos anos que não muda a tabela, né, para todo o Brasil. Então, a gente fica, o salário aumenta, os custos aumentam muito. Então, a gente fica, a gente tem que dividir aquela história dos ovos, né. Nós temos que desenvolver. Em 2000, uma novidade, assim, para quem não conhece a instituição, o Restaurante Popular de Maceió, que fica no centro, que foi um convênio do governo federal com o governo estadual e a prefeitura, é administrado pela APAI. Então, desde 2008, quem administra o Restaurante Popular é a APAI. Os recursos que a gente consegue tirar do superávit, digamos assim, do lucro de lá, nós transformamos para a instituição. É outra fonte de renda. Nós fazemos a inclusão social. Tenho, no Restaurante Popular, dois portadores. No laboratório, eu tenho mais dois. Na clínica, eu tenho mais dois. Então, a gente também absorve para o mercado de trabalho. Nesse centro de radiologia, que exames? Mamografia, por exemplo? Mamografia. Nós fazemos mamografia, nós fazemos raio-x de diversas áreas de corpo e tomografia. Inclusive, encomendamos, já compramos uma tomografia nova. Eu acho que dentro de 30 ou 60 dias já está sendo instalada, para que a gente possa dar a melhor condição, tanto aos portadores quanto à própria sociedade. Pois é. Como é que é feita essa relação da APAI e dos seus colaboradores? Há espaço para o voluntariado? Sempre há, Elias. Apesar do mundo hoje estar muito corrido, que ninguém tem tempo para nada, você já acorda de manhã atrasado. Por mais que acorde 5 horas da manhã, você já não tem mais tempo. Mas a gente pede à população que conheça a instituição, conheça a APAI. Vá no núcleo do farol, vá no núcleo do centro, vá na nossa radiologia, vá no nosso laboratório. E você vai ver o que é uma qualidade de serviço, por carinho, por respeito ao portador. Só um dado, por exemplo, ano passado, em 2011, nós fomos contemplados com o projeto FINEP, para fazer exame no nosso laboratório, para levantar informações para o Ministério. Nós fomos o único laboratório do Nordeste a ser credenciado. Então, hoje, nós temos uma qualidade do nosso serviço, realmente, de dar inveja aos grandes centros. Então, vamos ensinar o caminho das pedras aqui. Até porque a semana que passou, a última quinta-feira, dia 21, foi o Dia Mundial do Dow. O Dow, interessante, o Dow há tantos anos aí, e só o ano passado a ONU instituiu o Dia Mundial da Síndrome. Qual é o... Quantos Dow você tem hoje lá? Quantas pessoas portadoras? Elias, em média, nós temos inúmeros 200 Dow. Qual é o caminho que a gente deve seguir? Olha, meu filho nasceu, é portador da síndrome. Como fazer para chegar até a APAI? Na verdade, o quanto antes, né, Elias? Na verdade, desde a gestação, quando é detectado, você tem que procurar pessoas especializadas para que possam orientar. E a instituição está de portas abertas. Nós temos serviço social atuante que você nos procura, entra na instituição, e lá nós encaminhamos para todos os nossos médicos. Então, quer dizer, eu escondi meu filho Dow até hoje, então ele está aí com 12, 13 anos, mas eu quero modificar a minha forma de atuação. Sempre é a hora de começar. Até a APAI. Sempre é a hora de começar. A gente sabe que quanto antes melhor, mas a hora que conseguir trazer para o trabalho vai ter evolução. Nós vamos conseguir melhorar a vida dessa criança e da família. Eu acho que é o nosso papel, não só atender diretamente a criança, mas toda a família. Nós temos um núcleo de atendimento policlínico, onde eu tenho de neurologista, cardiologista, pneumologista, geneticista, fisioterapeuta. A fila é grande? Eu vou demorar muito? Meses para conseguir? Não, vai não. Nós temos uma fila, mas na verdade sempre a gente está aumentando nosso atendimento, está fazendo remanejamento, então a gente consegue fazer esse trabalho. E Maceió está muito bem servido, Elias. Lembrando que essa é uma associação de pais e de amigos, e de amigos excepcionais precisam dos pais. A primeira inclusão é feita na família. Feita dentro de casa. Ele precisa ser aceito. Aceito. Aceito e receber o carinho. Eu acho que o amor, o carinho, são duas palavras que a gente consegue resolver. A segunda inclusão é dos amigos, na escola, com a professoria. Mas quando na família existe o amor, existe o respeito, existe o acolhimento, todo ao redor faz. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Alisson, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que é desenvolvido pela APAI aqui no Estado. Obrigado pela atenção e pelo espaço. Olha, é assim que a gente termina o Pauta Especial e, é claro, esperando a próxima oportunidade e contando sempre com você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho